Acusado de tentativa de homicídio é preso no país vizinho e entregue para a Polícia Federal Brasileira. Todos os detalhes você confere na tela da massa. O foragido da justiça foi encontrado enquanto dirigia por uma estrada em Domingo Martinez de Irala, cidade a 60 quilômetros da Ponte da Amizade. Contraída a Ir Francisco, conhecido por Menino, um mandado de prisão que decorre de um processo criminal por tentativa de homicídio. O foragido estava na lista de alerta vermelho da Interpol, classificação dada a criminosos violentos. A captura foi feita por agentes especiais da Senad, órgão da Polícia Nacional do Paraguai. Idair acabou sendo expulso do Paraguai por ter mandado de prisão no Brasil. A localização dele se deve ao acordo que faz parte do Comando Tripartite de Fronteira, grupo que reúne as polícias do Brasil, Paraguai e também da Argentina. Idair foi encaminhado para as autoridades da Polícia Federal da Ponte da Amizade. Ainda de acordo com a Polícia Paraguai, Idair estava irregular no país vizinho. Depois de passar pela aduana, ele foi conduzido para a carceragem da Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Ah, os homens de preto pegam. Não adianta. Não adianta que um dia a casa caia. Obrigado.